Vocês devem estar sabendo da mais nova palhaçada desse governo. Ele simplesmente cortou um terço dos investimentos para todas as federais. Por quê? Por motivo nenhum. Não era necessário. Cortou por birra, por graça, por criancice, por infantilidade. Primeiro que um corta apenas de três por perseguição ideológica. Depois resolveram cortar de todo mundo já que reclamaram. Uma atitude completamente infantil de imbecis que não deveriam chegar aonde chegaram. Se vocês não tem a noção de entender porque eu estou falando aqui, falando disso nesse canal. Então vocês não tem entendimento suficiente. Porque isso afeta sim e me afeta diretamente. Por exemplo, a UFMS teve um corte de 29 milhões em 2009. Olha aqui. Eu vou deixar aqui no link a nota que a UFMS fez falando sobre o quê? Como maior e melhor instituição pública de ensino superior do Mato Grosso do Sul, a UFMS tem contribuído há 40 anos com o desenvolvimento do estado e do país. Não é barbúrdia não, não é palhaçada, não é birra que ninguém faz aqui não. Aqui a gente trabalha, tá? A UFMS trabalha, trabalha muito. Atualmente oferece 116 cursos de graduação, 61 cursos de pós-graduação, mestrado e doutorado e está presente em 21 municípios do estado. A UFMS possui cerca de 2.800 professores, técnicos administrativos e técnicos administrativos lotados em suas unidades administrativas e acadêmicas para atender mais de 23 mil estudantes e prestar qualidade de serviços, né? De que maneira? Os alunos de odonto vão atender toda a população, certo? Os alunos da medicina, porque interno, residente, gente, toca serviço no SUS. Não sei se vocês sabem disso, né? Enfim, e até porque isso é de praxe, né? Na nossa formação. Vai chegar desde o ciclo básico. Vamos ver tal reação? Não tem reagente no laboratório. Não tem lâmina. Não tem microscópio. E é engraçado que a população, ela quer médico bom, ela quer um engenheiro bom, ela quer um dentista bom. Só que o que acontece? Na hora do vamos ver, ela fica a favor do governo. Porque fala, ah, não, mas aí na faculdade só tem gente bagunceira. O que que tá acontecendo? Quando vocês olham os comentários das páginas, né? Que estão totalmente contra essa medida ridícula, nojenta, tá? Um absurdo. O pessoal tá lá, ah, não, mas... É bagunça lá. Primeiro, o que que é isso? O que que tá acontecendo? Vocês não tem noção do que é passar numa faculdade, né? Não tem noção do que... Quem fala isso não conseguiu nem tirar 20 num vestibular. Não conseguiu nem passar na porta do vestibular pra conseguir entrar na faculdade. Porque não sabe o que acontece lá dentro. Não sabe o quanto que é difícil. É mais difícil continuar a faculdade do que entrar. Porque não é fácil, não. Até porque a gente tem, e isso é fato, né? Um presidente totalmente ignorante. Que fala abertamente que universidade pública não tem pesquisa, né? Ele já falou isso em TV. Que quem faz pesquisa é particular. Mas... Isso é óbvio que não. Quem é que faz produção científica nesse país é a pública. É a USP, é a Unicamp, são as federais. São os tops de linha em pesquisa. É um milagre fazer pesquisa nesse país. É um milagre que a gente consiga ter pesquisa ainda. Porque é uma falta de investimento tremendo. E outra coisa, não vai ter como fazer esse vestibular esse ano. Muitas faculdades que a gente já vai entrar no contato com uma e com outra, não tem como. Simplesmente não vai ter como. E assim, é capaz de no segundo semestre... Eu não sei que é no FMS, mas várias já falaram que não vai ter mais aula. E não é porque é de greve. É porque não vai ter dinheiro pra pagar conta de luz. Não vai ter dinheiro pra pagar conta de água. Não vai ter dinheiro pra nada. Então assim, como é que pode cortar daquilo que tá precisando de mais investimentos? Não tem como cortar daquilo que tá penando para sobreviver. Quando você corta 29 milhões, como foi o caso da minha universidade, são bolsas que vão ser paradas, né? São pesquisas que vão ser paradas, não vão conseguir mais continuar. São pessoas que precisavam de bolsa pra sobreviver. Não vão ter mais esse acesso. Cara, é uma calamidade que acontece, sabe? Servidor, imagina, cara, imagina, né? Você estuda a sua vida toda, você estuda, você começa a trabalhar, você deu bastante duro pra conseguir aquela vaga com um professor universitário, por exemplo, e fazer concurso público, tudo mais, conseguiu. Depois de tanto tempo lutando, você acha que tá tudo bem com você? Ha, ha, vamos ter dinheiro no final do mês pra pagar o seu salário. Sem falar, o pessoal fala, ah, porque nos Estados Unidos, né, a pesquisa é privada. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Eu vou deixar dados aqui mostrando que os Estados Unidos investem muito mais em pesquisa do que a gente. E é dinheiro, tá, dos Estados Unidos, do país Estados Unidos, que tá indo pras federais também dos Estados Unidos pra pagar a pesquisa. Eu tenho... Eu tenho muita raiva de tudo isso que tá acontecendo, né? É uma sensação... É o que acontece com a saúde no nosso país, né? É vaga zero. O que tá sendo utilizado o tempo todo é vaga zero. O que que é vaga zero? É, por exemplo, quando não tem condição. O hospital não tem marca, não tem leito, não tem condição nenhuma de abrigar mais nenhum paciente, mas o UPA tá lotado. E tem gente de emergência no UPA. Tem gente que precisa ir pro hospital. Precisa fazer uma cirurgia. E aí? Aí manda pro vaga zero. Tipo, dá um jeito aí, né? E aí você chega no hospital e tá... Paciente... Às vezes parece até dona de guerra, né? No corredor. Um absurdo. Porque as coisas nesse país estão sendo jogadas assim, né? De qualquer jeito. E aí a gente tem todo um discurso, uma inversão de valores, né? Coisas medíocres sendo colocadas em pauta. E o que é que é necessário? O que é necessário pra vida das pessoas, né? Cadê papo de emprego? Cadê falando sobre a saúde? Cadê medidas pra saúde? Cadê medidas pra educação? Eu vou fazer um encontro com outros canais. A gente vai fazer uma live hoje à noite. No máximo amanhã. Com outros professores universitários. Vamos trazer dados aí. Eu tô assim... Desanimada, sabe? Desanimado. É um absurdo o que acontece nesse país. E... Tem um nojo, sabe? Tem um nojo desse governo. Carne mesmo. É brincar com a nossa cara. É brincar com a cara da... É brincar com o nosso futuro. É brincar com as universidades. Por birra. Por criancice. Chega, vai. Eu... Depois eu volto e falo... Continuo pra falar sobre esse assunto.